O Esplendor O Esplendor Versão Brasileira Herbert Richards O Esplendor Como o senhor pode ver, já estão começando a desmontar a sala de espera do antigo cinema onde ficava localizada a bilheteria. E aqui, na mesa, está a maquete com um novo prédio, com as modificações que o senhor sugeriu. Vamos ligar a anticâmera com a sala onde ficava a orquestra. Por isso ela vai ficar mais ampla, com majestosas escadas laterais. Assim, o salão... Jordan, posso começar a carregar? Veja bem, é aqui, está vendo? Depois tínhamos o elevador. Mas como são apenas dois andares, optamos pela escada rolante que é muito mais moderna. Fica muito melhor com a escada rolante. Tchau. E aí, mais como está. Tchau. E aí,lly.